Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isadora Cristina, hoje estou aqui no Jogando Roblox, o parque aquático todo dia, olha que linda gente, olha, vem ver, senta, 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 vai começar, senta, agora sim, ó, vamos, eita, ela está tomando suque, gente, ela bugou, meu Deus, opa, olha, que legal, para onde é o lugar para a gente ir, eu vou apertar esse botão aqui, eu sentei, vamos caminhar, eu fiquei correndo, o que a gente tem que ir, a gente tem que ir para a selfie, né, para a selfie, falei errado, me desculpe, vou colocar a caminhar, eu vou querer um suquinho aqui, ó, vou querer um suco de banana, eu vou querer um suco de banana, comigo que pega, agora sim, vou tomar um, vou tomar um, vou tomar um, deixa eu ver que eu vou tomar um, Vamos ver, que delícia, porra, meu Deus do filho da puta, hoje, 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 na auto, olha, gente, para onde é o lugar para a gente ir, peraí, peraí, volta aqui, ei, 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 qual é o plano, opa, está bugando o celular, meu, Olha, ok, olha, aqui, de que lugar, ah, vamos sentar aqui, ó, vamos sentar, eu vou ficar aqui sentada, opa, aconteceu, vou voltar para o YouTube outra vez, peraí, agora sim, eu estou voltando para o YouTube, Data, hoje é dia 25 de fevereiro de 2022, hoje eu fui para a aula, é que a gente tinha aula de ciência, gente, gente, eu estou assistindo, gente, escreve aqui nos comentários que vocês gostam desse jogo, E eu assistindo o Peixonauta, vamos abrir a Poppy, ó, filho da puta, ó, gente, olha o meu suquinho aqui, ó, opa, como é que faz, se segura ele, caralho, Olha lá, vamos ficar aqui quietinha, vou pegar alguma coisa diferente para eu comer, ô, Poppy, para de olhar para frente, eu vou te bater, não estou falando com você, Esse coco, filho da puta, caralho, cala a boca, estou falando com a Poppy, não olhe para frente, entendeu, opa, 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 ai, 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 meu pé, não, estou brincando, Ai, 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 ai Laranja Deixa eu ver o que eu vou escolher Ah, eu vou escolher o verde, então O verde é a minha favorita A minha roupa também, ô, sai, meu Deus Deixa eu entrar Outro filho da puta Deixa eu voltar aqui, ó, caralho Ô, foda-se, filho da puta Ô, sai Ô, sai daqui, ó Uhul, que vinte, vinte Ai, meu bumbum Ai, meu bumbum Vamos voltar aqui, ó Deixa eu mudar aqui, ó Cheio Levou eu Ai, ai, socorro Ah, não, tô brincando É que não tá bugando, né Tô falando espanhol aqui, ó Ô, vizinho, olha ele falando espanhol aí Bate nelas agora Ah lá Spider-Man Spider-Man Uhul, vamos nadar na piscina Nada, 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 nada Nada, 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 nada Ó, tô muito rápido aqui, ó Ô, ê Ai, ai, ai Ai, tá doendo Tá mu... Sai Ufa Ê Eu tô sentado aí Ô Ai Ai Ai, não, não, não tem que subir Ai Ai Ai, minha... Ai, meu pé, mas fiquei... Ai, 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 ai Chama o médico, por favor Chama o médico Ai, chama o médico Não, tô brincando Ei, eu tô brincando, gente Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vai, vamos lá subir para o outro lugar Vamos subir isso, filho da puta Ok, vamos para esse lugar aqui Como que esse botão aperta? Olha Ela tá usando uma... Uma... Uma calça Vamos, senta, tô senta Vamos, senta Opa, outro amigo do Peixona Tá ali Um, dois, três E... Vai Um, dois, três E... Uhul Ó, meu melhor amigo lá atrás Eu vou tomar... Vou tomar meu suquinho, gente Meu suquinho Tá uma delícia Aqui Ai, que divertido Uhul Vamos andar na água Por quê? Vamos andar na água Vamos andar na água Vamos para o outro Para o outro Para eu espregar aqui Ai, ai, ai Não, não, não Não machucou nada Não machucou nada Filho da puta Cheio Ué Já sei o que eu preciso fazer Ah, não Dá para sentar bem Ok, galera Vamos nesse lugar aqui Ah, como que aperta esse botão? Apertei Bora lá Uhul Meu Deus Estou lá Ai, ai, ai Ai, meu bumbum Uhul Que divertido Fica aqui, ó Quietinho aí, ó Eu tava deitado E tô sentado aí, ó Tô deitado E tô sentado Aí, como que levantar? Ah, não dá para levantar Vou sentar nessa água aqui, ó Para de olhar para frente Meu Deus Filho da puta Como que senta? Ai Ai Ai, meu bumbum Meu Deus Sei Oi Oi Ai, tá batendo na minha cabeça Meu Deus Ok Filho da puta Meu Como que senta aqui? Como que senta? Ai Ai, meu bumbum Eu me choquei Chama um médico Chama um médico Não, eu tô brincando só Como é que senta aqui, ó Para eu mexer nos pés na água Ai Vamos ver como que senta Vamos ver na água O que vai dar Vai, senta Ai Meus pés não estão dentro da piscina, né? Ai, que quentinha essa água aqui Ai, que quentinha essa água, galera Filho da puta Vai Uma hora da tarde, né? Vamos comer aí, ó Uma pabinou um telescópio Que dingue Que dingue Que dingue Olha Que lugar é esse? Vamos subir aqui, ó Uh Vamos sair Pop Para de se mexer Não, não Tô brincando, meu Deus Uh Eu vou escorregar Ai, ai, ai Ai, que legal, gente Vamos lá Opa Vou voltar aí, ó Vai Subindo Vai Vamos roxo Vamos lá Vamos roxo aqui, ó Onde está o negócio do roxo Para eu poder sentar aqui, ó Chegamos Como é? Como que aperta esse negócio aqui? Ui Apareceu aí Ai, pode vir, menino Pode ir, se quiser Olha, menino Tomando suquinho também De banana Ok Eu vou ir primeiro Eu vou ir, eu vou ir Não, não, não Sentei Eu trollei Meus amigos Uhul Que divertido Olha lá O menininho De mim aqui Uhul Que legal, gente Eu tô vendo O menininho aqui Barulho é esse que tá andando na piscina Do filho da puta Oi 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 Tô caindo aqui Do filho da puta Não, vou desmaiar Eu vou desmaiar Por quê? Porque tá subindo aqui em cima Olha Olha galera Só Só deve se calar a boca Meu Deus Fala baixo Ok Chegamos Ai 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 Meu Deus Tô caindo aí, gente Ai Tô batendo Ai Tô batendo na minha cabeça, gente Meu Deus Ô Ô Pobre Ê É 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 Eu subi na Eu subi na direita Vamos subir na esquerda Agora Vai Um, dois, três E Ê Tô subindo rápido Opa Ai Uhul Ai 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 Eu sentei igual a Luna Meu Deus Olha lá Viu Ó Luna Levanta daqui Ó Levanta Luna Senão Vou te bater Ó Eu e Eu e Vocês Nós estamos sentados Aqui, ó Estamos sentados Aqui, ó Gente Tô aqui Sentado Aqui, ó Ok Vou sair da água Por onde Ô Luna Sai dessa água Senão Vou te bater Botei Ai Meu bumbum Não Tô brincando Já Vou fazer Vou fazer Uma ideia Aqui, ó Gente Sai Do filho Da puta Que isso? Que a gente tem que ver Ei 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 Não Não Não, tu filho Da puta Ó A dona Aranha Cadê? Cadê? Cadê a minha costa Pra poder subir? Ah, não É ali, ó Vou testar isso também Senão vai cair Senão eu vou cair Eu vou bater Eu vou quebrar Tudo Meu braço Não Não, eu tô brincando Gente Opa Volta 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 Do filho Da puta Voltei Gocinho Lá 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 Ai 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 Minha perna Meu Deus Machuquei Chama um médico Chama um médico Ai Meu chapéu Meu chapéu Meu cabelo Meu Deus Uh Ué Eu sentei Tomar meu suquinho na água Ó Já vou tomar uma água aqui Ó Da puta Gente Lá vou eu Vai Vamos abrir a pop Gente Eu vou abrir a pop Aqui ó Chega E aí Não Tô brincando só Cadê o meu biquíno Que o Dom trouxe Ah não sei Onde será que eu pedi Chega E isso Ah não Tô sem dinheiro Pra eu comprar Ok Que isso Ah Tem que fazer Tem que fazer Vamos ver o negócio Que aí tá quebrado Aqui ó Quebrou A gente tem que comprar outro Opa Tô com o Mickey Pulo Assim Fala Te fala Vai Me mencionar Tu vou te bater Eu vou bater No seu bumbum Aqui ó Não Tô brincando Só Eu tô brincando Estou valendo Ai Ai meu Deus Olha Olha Como que aperta esse botão aqui E aí Pichão náuticos De quem Isso aqui Ah não Não É Um negócio aqui Com pele verde Aqui Ó Vai Eita Cadê esse negócio Aí pra sentar Aperta A baiolinha Gente A baiolinha Tua Cara Ai Tô Tô com medo Tô brincando Vai Vou olhar pra câmera Aqui ó Vou sair daqui Ó Ó Meu suquinho aí Gente Tá Ai Tá quebrado A gente tem que comprar Outro lá no Na loja de 98 mil reais Aqui ó Já sei Vamos lá Vamos lá No Vamos lá No laranja Oi Senta Senta Ai Sai Igual assim ó Tomar Ai Ai O menino Ele sentou em mim Ele sentou em mim Ele sentou em mim Aqui ó Olha Galera Tá muito divertido Ui Meu Deus Ó O menino O menino Aqui atrás de mim Vamos sair daqui ó Vamos sair daqui ó Que legal né Um Dois Três E Cuidado De eu não machucar Minha perna Ai Ai Será que ele tá quebrado ou não Também tá Tá quebrado Ô menino Comprar outra Aqui ó Meu Deus Tô com sangue na água Aqui ó Eu tô com sangue na água Aqui ó Tô falando sério Gente Vocês gostaram desse vídeo Escreve aqui nos comentários né No outro dia eu jogo aí com vocês Obrigado Valeu e tchau 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 Tchau